Roubei uma caixa de bombons. Ok, eu não queria dizer, eu não queria dizer, porque eu tenho medo que a organização do Rock in Rio venha aqui agora, espancá-los. É difícil dizer, porque ela é espanhol. É uma carra roja. Carra roja da Nestlé. Carra roja. Da Nestlé. Da Nestlé. Sim, estava lá, uma mesinha, não é? Aquilo está, eu não sei se estava só a enfeitar, mas eu pensei, se não fica aqui. Peguei naquilo, meti no meu saquinho de pano e nós fomos dar uma entrevista e quando voltámos já estava outra caixa de bombons no mesmo sítio. É a minha, os sacanas foram ao meu saco. Tiraram e... Mas não, era outra, mas eu não roubei a segunda. Não, roubaste a segunda. Eu incentivei-te a roubares a segunda. Pensei nisso, mas não. É demasiado agordelho fixe. Não sou eu, és tu. Um programa de Ana Garcia Martins e David Cristina. Mas eu gosto do João. Eu gosto do João. Eu acredito no João, sabes? Eu acredito que o João um dia vai ser um empregado, como deve ser, daquele da click and play. Eu nem consigo dizer. Click and play. Click and play, é difícil dizer. É, click and play. Click and play. Click and play. Click and play. On click and play. Ah, mas eu escrevi o documentário do Hitler, que está o novo agora, no Netflix. Está muito bom. Ficou esquisito isso agora, de repente. Mas é... Mas click and play. Ok, mas fico em... Mas tipo, tens de ouvir o documentário do Hitler, parece que estás a favor do Hitler. De repente, olha, mudou completa a minha tempospetiva. Não, não. Afinal, não é tão mau como o Pinto. Pelo contrário, por... Sim, sim. Da reforça mais a ideia que eu tinha a cara. Que era um bocadinho avariado da cabeça. Pronto, então, começamos nessa nota. Somos contra... Pessoal, somos contra o Hitler. Aqui neste podcast... Sim, tem nazis, de uma forma geral. No geral. Sim, sim, sim. Não há nenhum bom. Queres começar isto? Também não conheço todos. Sim, também é verdade. Vamos generalizar? Sim, generalizar é feio. É feio. E uma coisa... Há muita malta que fala mal dos nazis, e eu acho que tem toda a razão, mas há uma coisa que eles tinham melhor que os aliados. As fardas eram vastamente superiores. Eram todas aprumadinhas, não é? Incrível. Os aliados estavam todos... Bem para a nota se que eram pessoas que passavam bem a ferro, ficavam ali... Aquilo a gente não abriu. Não é que os aliados que iam para lá todos parecia que ele ia ser de forma mudista. Percebes? Os aliados estavam lá todos de verde e não sei o quê. Os nazis estavam ali, impecáveis. Depois tinha aquele apontamento de vermelho, não é? Sim, olha, o Michael Jackson gostava muito desse também. Ah, é isto. Pronto, vamos. Se quer, começamos com isto. É? O que achas? Sim. Qual é a minha câmera? É aquela que já tem uma luz. Obrigada. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio. Que episódio é este? Número o quê? Já estou perdida, foram tantos... Eu vou dizer que é o 9. Isto o tempo voa quando estamos juntos. Bem-vindos então ao, talvez, nono episódio de Não sou eu, és tu. E não, não és tu, sou eu. Como dizem as pessoas do Rock in Rio. Como dizem as pessoas, como nos apresentaram no Rock in Rio. E que, e pronto, e sou eu, Ana Gracie Martins, este jovem, Dabi. Que tu chamaste? Dabi. Dabi. Espanhol, Dabi, que vamos a falar sobre relaciones e... O que se está passando com o túmulo? Enquanto falas espanhol, começam a falar. É isso, que não sei. Começam a falar assim. É isso, vamos falar... Estou chuchinha hoje. Esta apresentação... Não tejas. Não tejas. Estou chuchinha. Foi assim a puxar para baixo. É isso, vamos falar sobre relações, que é o assunto que nós dominamos. E este podcast tem o patrocínio de quem, Dabi? O patrocínio da Hama, 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 que é uma marca de eletrónicos alemã que tem tudo, tem tudo eletrónico. Tem este rádio, que está sempre aqui este rádio, agora é branco, antes era preto. É, no fundo, um bocadinho como o Michael Jackson. Foi-se transformando de episódio para episódio, está mais branco. Não sei qual será a próxima cor. Não, mas tem phones, tem relógios. Agora não trouxe este relógio. Eu tinha um relógio da Hama num episódio, mas não trouxe, porque depois tu vens com o Rolex e eu passo vergonha. Mas sim, vão ao site da Hama, eletrónicos incríveis. E também pelo estúdio Click & Play, que é onde nós gravamos isto. Que agora até nos deram umas canequitas. E comida! Trouxeram-nos comida a saber. Vamos lá ver o que é que é. Ver se está dentro do prazo. Para já é isso, não é? Que esteve assim, aquelas coisas que eles tinham lá. Sim, sim. Porque nós nos queixámos na última vez. Bom, temos queijadas de Sintra e penso que... Travesseiros, é? É isso? Travesseiros. Pronto. Muito bem. E podemos comer ou vamos ser expulsos do recinto? Se comermos isto? Eu sinto que devíamos começar por aí. É mesmo por aí, não é? É mesmo por aí. Porque eu sinto que foi uma grande injustiça. Para começar, queria-te dizer que eu já percebi porque é que nós não tivemos croquetes no nosso... Lembras-te que a gente se queixou disso? Sim. Estávamos no camarim e não havia croquetes. Sabes porquê? Que a Sônia Tavares estava a marchar os croquetes todos. E então não chegaram ao nosso camarim. Não, mas acho que foi uma grande injustiça praticada neste croquetes. É o verdadeiro, não sou eu, és tu, não é? Sim. Literalmente. Não foi ela, foi a organização do... Sim. Então não se deixa uma pessoa comer um croquetes. Um croquetes e uma salada russa. A questão é, com tanta coisa à escolha, também vais para a salada russa. Eu acho que eles foram mais pelas escolhas dela. Isto é escolha de pobre, vocês não podem estar aqui. Foi assim que eles detectaram. Eles têm um teste, eles têm um teste, não é? Que é a salada russa. Para detectar pobres, não é? A malta come a salada russa e eles... Você não é vinho. Tens camarão, tens caviar, tens sushi. Tá, vais para a salada russa e és expulso. É, exatamente. Não merece estar aqui. Mas faz sentido. Acho que sim, acho que sim. Era o que eu faria. Mas também tivemos... E não foi só ela. A Bárbara Guimarães também se queixou que tentou ingerir um croquete e foi maltratada. Eu, por acaso, gostava de ter visto. Eu acho que houve barraco. Tu achas que houve barraco? Não sei. Eu, quando fui à tenda VIP, porque eu tive de ir lá fazer um trabalho para uma marca e eu vi... Mas a Sónia Tavares estava lá sentada a trabalhar no estúdio da SIC. Boca cheia ou boca vazia? Estava de costas para mim, não vi. Mas estava a trabalhar ainda. Portanto, ainda não tinha sido expulsa. Mas isto foi para aí às três da tarde. Ok. E eu também fui com a pulseira técnica, que é uma pulseirinha laranja que nos põem. Entras para a tenda VIP, mas pelos fundos, não é? Vais lá pela porta do cavalo. E em algum momento me alertaram. Atenção, que vais a trabalho, não podes tocar em nada. Nunca. Nunca me disseram nada. Nunca. Ah, e não te disseram? Não. E eu fui fazer um trabalho para a Royal Bliss, que é uma marca de águas tónicas. Royal Bliss? Patrocinem-nos, notem-nos. E que implicava estar a beber coquetails. E lá andava eu. E às tantas avistei gomas. Mas não eram três gomas. Era uma mesa de gomas. O triplo desta, cheia de gomas. E ainda uma roda gigante. Eles fizeram uma roda gigante. Também ela carregada de gomas. Uma roda gigante de gomas. Mas não era uma roda gigante gigante. Isso é por luxo. Por luxo, é. Sim, pronto. E eu até perguntei. As pessoas estavam comigo. Posso tirar? Não posso? E a gente disse, é na boa. Pronto. E eu fui encher o meu sequinho. Elefaste a roda e tudo. Obei a roda e tudo. Já, mas eu podia estar detida. Podia estar neste momento. Podias ter sido, penso eu, espancada pelas floreças. Mas imagina virem-me buscar por um bracinho. Porque eu estava a roubar ovos estrelados. Em goma. Sim, sim. Eu não consigo te dizer isso. Isso é mais triste do que a salada russa. Porque a salada russa... Eu rimo muito. Eu rimo muito quando ela disse. Estava a comer um bocadinho de salada russa. Eu rimo muito. Mais do que qualquer outra coisa. E a pessoa deve ser salada russa com... Delícia do Mar. Ah, sim, sim. É sentado, é mesmo? Ninguém sabe o que é a Delícia do Mar. Sabes o que é que é feita a Delícia do Mar? É um misto de cenas que não são boas. Ninguém sabe. É para fingir... É por isso que se chama Delícia do Mar. Que eu no outro dia mandei. Te lembras-te? Que encontrei... Tinha encontrado a coisa mais pobre de todos os tempos. Já falámos sobre isso aqui, não sabe? Não falámos, não falámos. Que eu tinha encontrado a coisa mais pobre de sempre. Delícia do Mar em forma de lagosta. Sério, sério. Isto é o clube máximo da pobreza, não é? Não podes comer lagosta, mas tens aqui Delícia do Mar em forma de lagosta. Podes fechar os olhos enquanto cozes. Ou abrir os olhos, não sei. Ou tapas o nariz para não sentir o sabor e parece mesmo lagosta. Achas que isso é uma coisa que as pessoas servem aos convidados? Tipo, a tentar enganar-te e dizer assim, olha... Mas eu só servia lagosta. A partir daqui vai ser tudo corrida Delícia do Mar. Delícia do Mar em forma de lagosta. E podes fazer outras variações. Delícia do Mar em forma de frango. Delícia do... Já não é tão chique, mas lagosta, pronto. Lagosta é o mais caro. É o mais caro. Mas sim, e o que eu achei, eu quando li que a notícia rime muito, foi a injustiça daquilo. A injustiça daquilo porque estava, ao mesmo tempo, tenho a certeza que a Sónia Tavares estava a ser expulsa do recinto, estava eu a meter sandes mistas no bolso e a sair do camarim com os bolsos cheios de sandes mistas. Sim, ou seja, não é justo. Não é justo. Acho que a Sónia merecia mais. E o Rock in Rio, pessoal, tem a começar a oferecer um croquete para a pessoa. É o mínimo. Eu também roubei uma sanduíche do camarim, mas era o nosso camarim. Era o nosso camarim. Quer dizer, era o nosso mais ou menos. Tivemos que dividir aquilo com 47 pessoas. Há dois anos não foi assim, era só para a gente. Lembras-te? Sim, é verdade. Nós estamos a check. Estamos a check. Estamos no mercado de valores. Mas eu roubei só uma sanduíche. Ia roubar três, mas depois as pessoas que estavam comigo lá fora disseram que afinal já não queriam. E eu devolvi duas. Devolvi. Podia ter ficado com elas. Tu tinhas três na mala. Tinha três na mala, devolvi duas, mas roubei uma caixa de bombons. Ok, eu não queria dizer, eu não queria dizer, porque eu tenho medo que a organização do Rock in Rio venha aqui agora, espancá-los. Sempre é lá que está difícil dizer, porque ela é espanhol. É uma caja roja. Caja roja da Nestlé. Carja roja. Da Nestlé. Da Nestlé. Sim. Estava lá, uma mesinha, não é? Aquilo está... Eu não sei se estava só a enfeitar, mas eu pensei que não fica aqui. Peguei naquilo, meti no meu sequinho de pano. Exatamente. E nós fomos dar uma entrevista e quando voltámos, já estava outra caixa de bombons no mesmo sítio. É a minha, os sacanas foram ao meu saco. Sim. Tiraram e... Mas não, era outra. Mas eu não roubei a segunda. Não roubaste a segunda. Eu incentivei-te a roubares a segunda. Tenho sem nisso, mas não. Porque sei, é demasiado agordelho fixe. Não vou levar a segunda. Mas uma ninguém me tirou. Eu fiquei-me a sentir mal, foi porque eu não levei um saco também. Porque tinha levar também uma carro a borrar para casa. Pronto, eu não sou de lançar rumores, mas eu também, quando tu estavas na casa, bem, eu acho que vi a Sónia Tavares entrar no nosso camarim e a roubar uma sanos mista. Agora. Agora, não sei, não sou de lançar rumores. Mas pronto, Sónia, força aí. Mas imagina, ali está toda a gente também, no palco digital, toda a gente que está ali no back 6 está a trabalhar. E não há essa cena. Toda a gente, havia bares disponíveis, as pessoas pediram o serviço à vontade. Dentro de cada camarim havia comida disponível também. Sim, sim, sim. Porque é que as pessoas que estão a trabalhar na tenda VIP... Pá, eu percebo, se calhar é chato um empregado mesmo encostar-se ao balcão a aviar em preiais. Pronto, vá. Ainda ou de barato. Agora, uma pessoa que está ali, tipo, o dia todo a fazer reportagem, não pode... Mas olha, vou confessar uma coisa aqui hoje. Possivelmente nunca mais vou entrar no Rock in Rio. Mas se tu confessaste a Cajarroja, eu vou confessar isto. Que é um crime muito maior. Eu quase que gangrenei a minha mão a tirar a pulseira VIP para dar à Rita, para ela entrar lá e comer uns croquetes. E comeu? E comeu uns croquetes. Com a minha pulseira VIP, que eu quando estava ali tanto tempo... Sabes bem que eles a partir disto, para a semana, vão-me pôr isto apertado, não é? Que a pessoa... Aí sim. Pá, foi difícil. Quase, quase que... Eu pensei que ia perder um polegar, mas consegui. Mas eu depois tinha a pulseira VIP, essa que permite comer, e eu não fui lá. Eu só fui à tenda VIP com a pulseira técnica. Podias ter dado a Sónia Tavares. Se eu soubesse, Sónia, quando precisares, miga. Fala, mas ela agora diz que não me volta lá a meter o pé. Não volta nunca mais. Entretanto, o Rock in Rio pediu desculpas, mas Sónia Tavares diz que não volta a pôr lá os peixes. E faz muito bem. E faz muito bem. Isto não é forma de se tratar as pessoas. Sim, agora é uma pessoa por um bocadinho de salada russa. Se és peço. Muito bem. Foi isto, se calhar, a nossa semana. Não sei, queres falar mais alguma coisa da tua... Quero, também comecei na RFM. Todas as manhãs. E estou a perceber como é que eu vou fazer este horário do demónio todos os dias. Nas semanas que tenho putos, é tranquilo. Acorda à mesma hora. Tu tens putos sempre. Já agora, ele está aqui, o Mateus. Ah, esqueci-me. O Mateus está cá. Esqueci-me, tinha cá um filho. Tu tens mãe todos os dias da tua vida. Não é só de vez em quando, ok? É que ela esquece. Então, formulando nas semanas em que tenho as crianças comigo, pronto, é tranquilo, porque acordo basicamente à mesma hora. Eu tenho que estar no estúdio às oito e meia. Ah, ok. Portanto, eles estão na escola às oito. É que ele dá-me ali aquele tempinho para me pôr a andar para a buraca. Não sei se estás a perceber. É na buraca. Pois, está bem. Gravo isto em que é a luz de baixo. Gravo a rádio na buraca. Estás em casa. Tu percebes para onde é que a minha vida está? Sim, sim, sim. Mas oito e meia não é terrível. Eu pensei que era pior. Estou a uma carreira de autocarro que me transformaram em uma suburbana. Um percurso de 58 que me transformaram em uma suburbana. Pronto, então é isso. Segunda à sexta, ninguém pode comigo. É bom, não é? Pode, esquece-se POD. Já ouviste o genérico? Ainda não. É muito giro. É da Carolina dos Lantes. Vou pôr. Queres ouvir? Põe, põe, põe. Esta gente, assim como assim, a gente tem que queimar tempo, não é? Vou procurar. Espera, espera, espera. Eu acho que nós oferecemos aos nossos ouvintes o mais baixo que há ao nível de conteúdo. Baixas? Sim, tu estás neste momento no telemóvel. Está bem, mas estou no telemóvel a procurar uma coisinha para eles ouvirem. Que não é isto, espera, mas eu vou encontrar. Ah, vais, vais. Quantos episódios é que já lançaste? Dois ou foi? Três, 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 três. É a conta que Deus fez. Por aqui no microfone. Então. Eu não sei quem é nem assim, eu cá não me identifico, ninguém pode comigo. É a voz ou o cabelo, odeio-me, mas queria-se-lo. Não sei quem é nem assim, ninguém pode comigo. Ai. Ai. Gostei muito. Não é, girou? Gostei muito. E a Carolina dos Lantes tem uma voz muito sensualona. Pois tem, pois tem. Muito sensualona. E pronto, e é isto. Portanto, estou muito contente. Lá está, tenta perceber, porque nas semanas em que não tiver os miúdos comigo, acordar às sete da manhã... Chama-se trabalhada. Chama-se vida, a vida das pessoas normais, não é? Chama-se trabalhada. Mas pronto. Ok. É isto. É isto, pois estou contente. Isto é muito fixe. Eu, o que é que me posso falar? Eu tenho ido a muitos casamentos, fui a dois, é muitos já, nos últimos dois fins de semana. E também tenho dois este ano. Não sou fã. Não tenho decidido, não sou fã. Especialmente tenho uma embirração grande, e falei nisto no Rock in Rio, que é com os senhores que fazem o entretenimento do casamento. Já desfrutaste disso? Daqueles senhores que estão lá a fazer DJ e cantam e interrompem as conversas, e estematicamente, eu tive um fantástico chamado Ivo Eletrónico. Ivo. 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 Via ser só Ivo Eletrónico. Ivo Eletrónico. Ivo Eletrónico. Ivo Eletrónico. Ivo Eletrónico. Mas sim, mas fantástico. O Ivo Eletrónico, para começar, escolhi este nome para ele, e o Ivo é especialista em interromper as conversas das pessoas. Quando nós estamos a tentar ter uma conversa com uma pessoa que mal conhecemos no casamento, chega lá o Ivo e começa... Eu tenho o quiz! E começa a cantar a barata da vizinha. Não sei... Como é que é? Toda vez que eu chego em casa, tenho a barata na minha cama e depois a gente tem que dizer o que é que vamos fazer à barata. Diz aí não sei o que é que eu vou fazer. Vou dar um pau na barata e depois... E isto é uma metáfora para relações sexuais. Olha, não falámos do nosso Portugal. Ganhámos. Portugal. Portugal. Diz aí Portugal, Mateus. Portugal. Muito bem. Gostei. Gostei. Ganhámos. Foi duro. Mas conseguimos. Ganhámos a Tcheca. A Tcheca. Por que é que estás tudo a mudar de nome? É a Holanda que já não quer ser. A Holanda quer ser Países Baixos. É a República Tcheca que quer ser Tcheca. Mas acho que os Países Baixos não é novo. Isso é uma coisa... Acho que tipo... Não, mas agora querem ser tratados assim. Já não querem ser tratados por Holanda. Pá, identificam-se como Países Baixos. São Baixos. E tens a Tcheca. A Tcheca eu ainda não percebi. Se alguém me quiser explicar, ainda não percebi. Eles viram a Slováquia e ficaram com inveja. Porque a Slováquia acaba em Kier. E eles disseram, pá, nós também queremos acabar em Tcheca. Tcheca. É melhor do que a República Tcheca. Não é? Tcheca parece uma coisa. Tcheca, Tcheca. Não sei. Tcheca, Tcheca parece que estás a lavar o pipi, não é? Tcheca, 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 Tcheca. Fiquei fã do Ivi Eletrónico. O Ivi Eletrónico fazia tudo. O Ivi Eletrónico cantava, contava piadas, fazia quiz, era DJ. Às tantas, quando começaram a bater no copo, eu temi que o Ivi Eletrónico mamasse na boca da noiva também. Isso assumisse o papel do noivo. Temi. Temi pela vida daquilo. E tivemos atividades. As dancinhas. Tivemos as dancinhas. Tu fizeste a dancinha também? Fiz, fiz. Com as madrinhas. A dancinha com as madrinhas. Qual foi a música que escolheste? Era um medley. Isso é tão mau. Sabes que nós chamamos os medleys merdleys normalmente, porque nunca são melhores do que a música. Já está, já passou. Como parte do teu medley, tinhas Who Owns the World Girls? Não. Não. Porque já casaste há muito tempo. E tiveste algum show com crianças no teu... Não, Deus me livra. Pronto. É que houve um show com crianças e não foi bom. O que tu achas sobre as pessoas que proíbem crianças, lá crianças aos casamentos? Eu sou muito a favor. Eu acho bem. Mas há pais que levam-se super a mal, não poder levar os rebentos. Não, eu acho tudo bem, o casamento é teu, faz o que tu quiseres. Só achas que devem proibir antecipadamente. Não pode ser à porta, percebes? Não podem ser, tipo... Não pode ser, tipo, Sónia Tavares. Não. Ah, agora não. Pegar na criança e levar a criança para fora. E pessoas também que não permitem... Que tu convidas a pessoa, só convidas a pessoa... Mas posso levar alguém, e tu não queres que a pessoa leve alguém, porque não conheces a parelha da pessoa, não tens nenhuma... Não tens nada, nunca travaste conhecimento com ela e de repente não te apetece largar 150 euros para pagar a refeição àquela pessoa. Levas-a mal, hein? Se disserem que não podes levar a namorada, eu também não levo nada a mal. Mas as pessoas ficam super ofendidas. Oh, Ana, eu acho que isso é o caminho. Porque eu fui a dois casamentos em que eu não conhecia ninguém, aliás, eu fui... Portanto, até agradecias se não pudesses ir. Estás a ver... Eu estou a ver... Eu estava lá, estés, estás a ver aquilo. Estás a ver pessoas que eu não conhecia a partilhar os detalhes mais íntimos da vida deles, tipo... E foi assim que nós não conhecemos. E eu amo-lo loucamente. Porquê que estás a me dizer? Eu não quero saber isso, eu não te conheço. Guarda isso para os teus amigos. Isto é tão esquisito. Estas pessoas estão a partilhar o momento mais íntimo da vida delas comigo. E eu nem quero lá estar. Estou só a comer croquetes e a ver aquilo. Croquetes, mais uma vez, um tema... Sim, façam isso. Não convidem. Isso não leva nada a mal. Quer dizer, é o teu casamento. Tu queres estar rodeado de pessoas de quem tu gostas. Já basta as que tens convidado por obrigação, muitas vezes, não é? Família e assim, pessoas mais aborrecidas. Ainda tens de estar a levar com namorados que tu não conheces. Ah, mas depois a pessoa vai sozinha. Vai sozinha. A paciência é que conheces amigos, estão lá amigos, se calhar, não é? Estão lá mais pessoas. Estão lá mais pessoas. Tu não vais sozinha, não é? Aliás, eu acho que esse esquema de levar a parelha tem muito... Eu acho que isso tem um objetivo. Que eles levam a parelha, que é para aquelas que não são casadas, está aí o tempo todo, tipo... Já viste? Já viste isto? Olha, põe os olhos nisto. Eles a casarem. Isto é que é amor. E nós aqui há dois anos juntos e não sei o que. A única coisa que temos em comum é uma máquina de lavar roupa. Pronto. Eu acho que esse é o esquema. Mas disso ninguém fala. Vamos nós falar. Vamos para a frente? Vamos para a frente. Mituzilêndias. Mituzilêndias. É tipo os véus das bailarinas de dança do ventre. Se a dança do ventre fosse assim, nunca tinha pegado. Foi porque eu não te mostrei a minha barriga. Pois foi. Mituzilêndias. Se não queres casar, é porque não amas realmente a pessoa. Verdade. Não me ponhas em apuros. Não é verdade. Não acho de todo que seja verdade, mas também depende. A visão que tu tens do casamento é uma visão mutável, não é? Ao longo da tua vida. Sim. E portanto, no nosso caso... Já estamos naquela fase. Que já casámos, já passámos por isso e não correu bem, deu para o torto. Fala por ti. Parece-me bastante aceitável que nós já olhemos para o casamento com outros olhos e que já não seja propriamente uma coisa que nós queramos muito, porque lá está, já fizemos. E não é por ter corrido, quer dizer, é por ter corrido mal, porque senão nós estávamos a considerar casar outra vez, não é? Seria só esquisito sermos casados e estarmos a considerar casar outra vez. Há quem faça isso, olha, há quem faça isso. Mas já não olhas com o mesmo encantamento para a coisa, não é? E sobretudo, já não... Mais do que isso, não olhares... Mais do que deixares de acreditar na instituição casamento, é perceberes que o casamento, só por si... Não faz nada. Não é necessário, não é? Sim. Para estares numa relação, para construires uma vida com uma pessoa. Eu acho que esse é aquele ponto. Eu, para começar, quando casei a primeira vez, já não estava, tipo, já não era uma cena que eu queria, assim, muito fazer, ou seja, fiz mais pelo interesse da relação, porque eu não adorava a ideia do casamento. Mas eu acho que isso o estás a dizer, é muito importante. Pessoas haverá que... Eu ia dizer haverão. Eu percebi. Pessoas haverá... Pessoas haverá e paraste, tipo, acrescenta um eu, não? Exato. Pessoas haverá que valorizam muito a ideia de fazer este compromisso, assumir este compromisso em público, portanto, os amigos, a família e tudo isso. E eu acho isso ótimo, eu acho que isso é um gesto super romântico e faz muito sentido. Para mim, esta coisa da relação e do amor constrói-se dentro da relação, muito mais do que criando, fazendo um compromisso aos olhos de Deus, para quem é religioso, aos olhos do Estado, para mim isto constrói-se dentro da relação e é muito mais importante. E eu sinto que haverá pessoas, e eu se quer até fui uma dessas pessoas, que entravam nesta ideia do casamento como, já estou casado, está feito. A partir de agora isto vai correr bem. E não é verdade, o trabalho mais importante não é o casar-te, é o trabalho que tu fazes dentro da relação. E eu sinto mesmo que isso para mim não é uma manifestação do amor, é uma festa que a gente faz, que organiza, não sei o quê, mas eu cada vez mais, e isto vem da nossa, da minha relação falhadíssima do casamento, que é o que é que eu posso fazer agora dentro da minha relação para manter este amor, para manter a coisa a funcionar. Portanto, tu não estás a pensar casar-te outra vez? Agora temos aqui o Mateus, também ouviu esta conversa, isto vai ser nada constrangedor. E o olhar-te para mim das alianças, não me faz confusão, não me faz confusão, se calhar não tenho a mesma aversão que tu tens, mas lá está, já passei por isso uma vez, a pessoa com quem eu estou também já passou por isso, no teu caso não, e se calhar faz com que haja mais vontade de dar esse passo, ou passar por esse momento, mas até contemplo o casamento, sei lá, já seja, para mim, eu não me importava de casar, mas continua tudo a mesma, cada um na sua casa, assumir o compromisso na mesma, se isso for importante para outra pessoa, mas continua cada um na sua vidinha. O que eu acho que o que mata a relação é as pessoas passarem muito tempo juntas, mais do que o casamento. Não é distância, sabe que a malta queixa-se muito em relações à distância e eu acho que as relações à proximidade são mais difíceis de manter, sim. Sim, eu acho que a proximidade tende a dar cabo das relações. Sim, sim, sim. Mas depois também há muito, eu não quero ser Diogo Far aqui, mas de facto, há uns tempos eu entrevistei o Diogo Far para outro podcast e o Far falou uma coisa que até me fazia confusão quando ele estava a falar, que é uma coisa que acho que se chamam a escada relacional, que é esta ideia de que tu tens vários passos e que tens mesmo que cumprir estes passos sempre. E ele, na altura, fiquei a pensar naquilo e eu acho que ele tem alguma razão, que é tu não tens necessariamente que fazer todos estes passos para ser feliz ou para estar numa relação, se és fiel, estás numa relação monogâmica, tu podes fazer isso sem teres que casar, mas há uma pressão social muito grande, porque todos estão a fazer isso, e nós somos animais que nos copiam uns aos outros, que se toda a gente está a casar, tu sente, eu também tenho que casar, eu também tenho que casar, mas depois o que acontece, e nós fomos vítimas disso e outras pessoas, as pessoas casam-se e depois têm dois filhos e percebem que afinal aquela relação não era nada, o casamento não era nada daquilo que elas pensavam, e separam-se, porque o mais importante eles não tiveram a fazer, que foi construir a relação, mas não sei, não sei, não sei. Mas no teu caso, o que é que tu achas que vai mudar na tua relação se casares? Eu vou-te dizer, há uma coisa que eu não gosto, e isto é, eu gosto pessoal. Além do dinheirão que pronto, a pipa de massa que se gasta, sim, tirando isso. Não, porque aquilo vai ser, aquilo vai ser muito, um leitão no espeto, e está feito. Salada russa. Salada russa. Porque eu esta semana vou ao Roque e Rio, queres que traga coisas para... Sim, por favor. Vai juntando para o teu casamento. Eu mando-te um saco, eu mando-te um saco. Não, o que eu acho que vai mudar, no meu caso há uma coisa que eu não gosto, eu não gosto da ideia de ter que assumir este compromisso perante um outro grupo de pessoas, como se, eu não tive, porque eu acho que este compromisso eu assumo para com a pessoa com quem estou, e assumo-o muito fortemente, eu não gosto da ideia de ter agora um corpo, sinto que estou quase a chamar um grupo de pessoas, para serem os árbitros da minha relação, percebes, eu sinto que isso é uma pressão desnecessária, eu não gosto, acho feio, e eu percebo, e quem diz um grupo de pessoas, diz o Deus, ou diz o Estado, ou seja o que for, eu acho que essa ideia é criar uma barreira adicional à pessoa se separar, mas que eu acho que não é necessária, é opressiva até, eu acho que é muito mais fixe eu dizer, eu estou com esta pessoa porque quero todos os dias, e vou fazer tudo o que posso para fazê-la feliz e para construir uma relação saudável, mais do que... Então casas-te, se estás disposto a fazer tudo, e se para outra pessoa isso é importante? Pois. Mas tu estás a favor de quem? Tu estás comigo ou estás contra mim? Tens um podcast com a Rita agora, é isso? Não, eu não percebo, lá está, eu não sou, não tenho nenhuma aversão ao casamento, também não faço questão nenhuma de me casar, portanto estou aqui numa posição meio neutra, agora não percebo uma pessoa que está tão ciente daquilo que quer e... porque é que não pode dar esse passo para outra pessoa? Ah, pela outra pessoa, eu eventualmente pela outra pessoa há poucas coisas que eu não faço. Tu consideras ter um filho com outra pessoa, que eu acho que é isso sim. Mas isso para mim, mas eu não gosto muito da instituição de casamento. Mas isso fica para os dois, não é mesmo que a cá fica para os dois? Não, não é isso que tudo, eu não gosto muito da instituição de casamento, mas eu gosto de filhos, eu acho filhos fixos, eu não tenho nada contra... Apresenta um compromisso maior que o casamento. Sim, mas eu acho que sim, porque o problema para mim não é o compromisso, é mesmo a instituição de casamento que eu não gosto, mas aquilo que estás a dizer é verdade, ou seja, em última instância, se isto for mesmo importante para ela, não há nada que eu não vou fazer, porque também não é assim tão importante para mim não me casar, não vou pegar fogo tipo o diabo a entrar na igreja, não é? Ou seja, se isto for mesmo importante para ela... Tu já casaste pela igreja? Eu não, eu não caso pela igreja. Então ainda pode? Sim, mas não sei. Quer dizer, acho eu, não sei. Não sei se Deus deixa, não sei se Deus quer que eu case pela igreja. Ele quer, eu sei, eu sei. Não, podes, podes, podes. Posso, deixas-me? Podes. Mas pronto. Recebi agora aqui no auricular a informação. Nosso Senhor Jesus Cristo, podes, podes, sim, senhora. Não sei, mas a Rita também não é religiosa, é casar seria uma cerimónia assim. Mas acho que esse é um tema importante, de facto, e nós temos falado sobre isso e ela ultimamente, se isto for uma coisa muito importante para ela, é uma coisa que eu consideraria fazer por ela e pela nossa relação, sem dúvida. Agora, eu também sinto que ela não vai querer que eu entre nesse compromisso desta forma, acho que ela ia querer que eu entrasse... A chorar, durante a cerimónia. Eu não queria isto, eu estou aqui através, burro, como é que eu já tinha através de uma aliaz? Ah, pá, e eu não gosto de tal, eu não gosto. Eu gosto, isso eu gosto. Tu gostas, mas no homem... Sim, acho bonito. Eu não sou fã, não gosto, não gosto. E ainda hoje tenho a aliança fantasma, ainda hoje estou de vez em quando a fazer assim. Já me passou por acaso, mas tive durante muito tempo essa coisa... Eu aprendi um truque que irritava muito a minha ex-mulher, que é eu conseguir tirar a aliança só com uma mão. Ah, pois. E voltar a pôr. Agora está, agora não está. Exatamente. O Dini das alianças. O Dini da traição. Bom, próxima rubrica. Como é que estamos de tempo? Como é que estamos de tempo? 25 minutos. Ah, ok, estamos bem. Porque a gente alongou-se um bocadinho naquela história da Sónia Tavares. Sinto que a produção está a comer às escondidas. A polícia. Está a comer uma queijada. Muito bem. Então vamos lá. Próxima rubrica. Até que a tua morte nos separa. Até que a tua morte nos separa. Não é a minha. Tens alguma coisa que te irrite? Tenho. Já falei disto no Rock in Rio. Mas como só estavam três pessoas a ouvir-nos e como não ficou gravado, vou repetir. Quem ouviu no Rock in Rio vai ouvir outra vez, porque entretanto já elaborei mais sobre o tema e tenho mais coisas para dizer. Vamos. Não, não tenho. Então, irrita-me profundamente que o meu namorado tenha decidido começar a fazer dieta. Sabes como é que sabes que estás mesmo irritado é que estás a fazer assim. Porquê que me irrita? Porque eu não estou. Tu não estás a fazer dieta. Porque eu não estou a fazer dieta. Portanto, já me chateia, não é? Eu ir a um restaurante pedir um bitoque e ele pedir uma saladinha. Já me está a irritar. Já irrita, sim. Já irrita. Porque já faz sentido. Tu devias estar a fazer e não estás. Já estou a sentir a pressão. Já nem como o bitoque com a mesma alegria, não é? Sim. A pessoa está a comer aquele ovo e a chorar por dentro. Mas irrita-me ainda mais que estando em dieta diga, eu vou só pedir uma sopa e depois como um bocadinho do teu. Não. 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 Não vais comer um bocadinho nenhum porque eu fiz a minha escolha e na minha escolha faz sentido eu comer tudo o que está no prato. Mesmo as coisas que eu não gosto porque foi a minha escolha. Portanto, não vais agora com esse garfinho no ar, como quem não quer a coisa, picar coisas no meu prato. Nem pensar. Nem pensar. Depois, eu tiro só um bocadinho. Nunca é só um bocadinho. É metade ou mais de metade da minha refeição que eu escolhi comer de forma integral. Não integral. E ele sente que comemos. Mas o que irrita mais? Sabe o que me irrita? É ele sente que só comeu uma sopinha. Tu não comeste uma sopinha. Tu comeste uma sopinha e meio de toque. Mas ele fica tipo, eu só comi uma sopinha. Sabe uma coisa que a minha mãe fazia que me deixava doido? A minha mãe saía, quando eu era pequenina, saía com as amigas. Ah, e uma sobremesa? Eu não consigo comer uma sobremesa inteira. Então, as três, as três, mandavam vir uma sobremesa, dividiam por três, depois outra sobremesa, dividiam por três, depois outra sobremesa, dividiam por três. Cada uma comeu uma sobremesa. Mas está o tipo, ah, não consigo, eu não consigo comer uma sobremesa inteira. Consegues? Acabaste de comer uma sobremesa inteira. Foi às prestações, mas comeste. Foi partidas, mas sim. Sim. E eu acho que é isso que se está a passar. Ele fica-se a sentir bem e não pode, porque ele vai continuar gordo. Pois vai. E não tem o direito de se sentir magro. Ele não é corto. Não, mas mais é anafadito. É anafadito. Anafadito. Não é corto. Porém, não gosto disso. Não gosto de ninguém que venha tirar comida do meu prato. Não gosto dessa coisa de, ah, não, eu não quero nada. Não quero nada e depois, pum, a pessoa distrai-se um bocadinho e já não está a sorrir piar batatas, às vezes a puxar o próprio do bife, não é? Sim. Não gosto disso. E tu sentes que está a ter um efeito? Sentes que a dieta está a ter um efeito sobre ele? Sinto que não. Mas ele diz que a balança, ele jura a pé juntos sobre a balança que sim. Que a balança está... Que a balança está... É uma nova dieta que ele inventou, que é a dieta do furto, não é? Que é a dieta... A dieta do furto. Que ele rouba comida... Mas isso serve o aviso para ele e para toda a gente. Não roubem comida do meu prato. Não é fixe. Porque eu posso espetar-vos o garfo na mão. Por acidente, não é? Por acidente. Não, não, não é por acidente, é voluntariamente. Porque é o que merecem. Sim. Quem rouba comida de prato alheio é o que merece. Eu, por acaso, não gosto de partilhar comida. Tu partilhas comida. Eu não sou muito fã de partilhar comida. De mandar vir os pratos e para as coisas. Posso comer um bocadinho do teu? Eu não sou muito fã disso. Não, às vezes fazemos... Imagina, pedimos uma pizza e uma salada. E dividimos a pizza e a salada. Pronto. Agora... Não, mas a concheteia é... Não, não, eu não quero porque eu estou de dieta. Vou só comer uma espinha. E depois, quando andás por isso, lá está. Lá está. Havia batatas fritas. Acho feio. E é uma coisa que me... Eu não gosto que me furtem a comida. E uma coisa que eu não gosto, que é um truque que eles aplicam, essas pessoas que furtam comida, que é... Eles pedem uma porcaria qualquer. Tu não queres, não é? E depois eles oferecem-te a porcaria que eles escolheram. E tu dizes, não, não, eu não quero. E eles usam... Ah, mas eu já ofereci-te. Dás-me um bocadinho da tua... Não, não, não dou. Não dou. Não é porque tu me ofereceste essa trampa que tu pediste para ti que tens direito ao meu prato. Não tens. Sim, eu também não gosto. Posso provar? Não, não podes. Não podes. Voltas outra vez ao restaurante e pedes o prato que entenderes. Se fizeste uma má escolha, paciência, vive com a tua má escolha. Exatamente. Tu devias começar a lamber tudo aquilo que chega ao teu prato, lames tudo, lames tudo, ninguém, agora ninguém pode. Queres? Toma. Toma. Está aqui com custo. Alguém quer? Alguém quer? Isso era o que a gente fazia. Isso era o que a gente fazia. Eu e os meus irmãos fazíamos isso. É um clássico, não é? Tipo... Ah, dá-me um bocadinho da teoria. Queres? Não, e há coisas então, olha, pedirem para beber o meu copo, aí esqueçam, aí esqueçam ou da minha garrafa, esqueçam nunca na vida. É só micróbios. Aí eu sou mesmo nojinhas, não, não vai acontecer. Se tu és muito nojinhas. Sou muito nojinhas, agora estou de lambuzado, o meu copo, a minha garrafa, depois tenho que ir lá, tipo, ii, 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 ii. Sim, e depois há aquelas pessoas que bebem à distância, essas são fixas, que bebem, assim, se bem que eu não consigo fazer isso, porque entorno a metade do... Sim, mas depois há aquelas pessoas que bebem, tipo, metem a boca toda, assim, ah pá, que nojo, pá, há gente que não, pá, há gente que não interessa. Há gente que não interessa. A minha irritação, a minha irritação, eu tenho uma coisa que me arrelia já há algum tempo, não digo que é uma coisa que a minha namorada faz, mas possivelmente é, que é ela gosta de falar na cama, ou seja, não, calma, não é nada ordinário, é, ela gosta de ir para a cama, quando tu vais para a cama, vais para dormir, ou se vai fazer outras atividades, mas não, vai-te para dormir. Ela usa esse tempo, não é, depois, para falar, ela quer conversar na cama. Isto não é o momento, não é, para mim, é tipo, nós estamos a ver uma série, ou seja o que for, eu começo a ficar com o soninho, começo a ficar com aquele soninho, começo a bater o soninho, e eu estou, eu estou, tipo, eu já estou, percebes, o cérebro já está, tipo, não, agora temos pontos para a caminha, percebes, já está naquele pré-sono, eu chego à cama, tu sabes, quando a gente já tem, assim, a receita. E ela, olha, vamos dizer que. Sim, sim, e elas, e são sempre temas importantes, assim, achas que valorizamos o suficiente a nossa relação? E eu estou, tipo, o quê? O quê? Eu estou, tipo, já estou, tipo, a ramela já está a formar. E a tipo a armadilha, tu estás ali encurralado, já, não podes ir lá nenhum, é que não podes dizer que, ah, eu ia só ali fazer, não, não ias lá nenhum, já estavas na cama pronto para dormir, tens tempo, tens tempo, ias dormir, tens tempo livre, vamos falar. Exatamente, e eu digo-lhe sempre, pá, mas eu agora, isto agora não é o momento, sabes o que é que eu acho? Eu acho que isto é, tipo, sabes que a CIA. Ela já trancou a porta do quarto, é distante também. Sim, o que é que eu vou fazer, sabes, mas, sabes que a CIA, quando se tortura os terroristas Perivação de sono. Perivação de sono. E é isso que ela está a tentar fazer, é, apanha-me ali, meia dormichão, percebes-me, estou todo cheio de dormichona, e ela diz-me, então, e, ao mesmo tempo, isto é, tipo, o quê, se calhar, não sei, percebes-me, e eu estou tramado, é isto. E casar, podemos casar, e tu podemos, não é? Podemos casar, não é dormir, as pessoas não querem, não, mas é isto, pá, e eu fico passado, porque depois, eu normalmente mostro sempre alguma resistência, que é tipo, opa, agora não quero falar, agora tu queres dormir, eu estou na cama, a cama é para dormir, não sei se estás familiarizada com o conceito da cama, mas é para dormir. E ela diz, não, mas vamos falar, pá, e ao fim de um bocado daquela conversa, tu acordas, tu despertas, dá-te a espertina, claro, vem da irritação, mas dá-te a espertina, mas, entretanto, resististe, não é? E depois dizes, olha, pronto, então vamos falar, agora já não quero, agora já não quero, não querias falar. Agora queres! Não, mas depois não fala, depois vira-se, e tu lá depois fica, põe, percebes, acordadas, é, mas não queres falar, porquê? Tu também não querias falar, não queria falar, porque eu estava a dormir, agora estou acordado. Isto, é pá, isto é passante, se tu falas na cama, dá-te para falar na cama? Não, também, mas já estou naquela idade, que eu às oito e meia, um quarto para as nove, já estou, já estou para lá, para lá de Bagdad. Adoro dormir, adoro dormir. Não, mas ela não, ela fica acordadinha e quer falar, e eu não, mas porquê que temos que falar aqui? Podíamos, estávamos na sala, estávamos na sala, estávamos na sala, estávamos na sala, podíamos ter conversado na sala, não, vamos conversar, o Mateus deixou que ir um livro, e estávamos a conversar, e não, e temos que conversar na cama, não, não sou fã. Acabem é para dormir, pessoal, acabem com isso. Acabem com isso. Acabem com isso, pronto. Isso irrita-me muito. Irrita-me, irrita-me. Finalmente, temos que falar, isto hoje é um tema sério. Temos o quê? Temos de falar, temos de falar. Temos que falar. Está mal ali, está mal. Estou-te a ser fiel ao nome da rubrica. Temos de falar. Sobre o quê? O tema... Sobre a tua preparação para o podcast. Não, temos de falar sobre um tema muito importante para mim, que são relações que acabam e recomeçam, e acabam e recomeçam. Se tu achas ou não que isso é um modelo de relação saudável e sustentável. Ai, filho, eu sei lá. Não sei. Não tenho opinião sobre isso? Não tens? Mas eu tenho uma opinião bem vincada sobre isso. Eu acho que não é uma coisa boa, não funciona. Eu tive uma série de relações, mas tive duas relações antes desta que acabaram e recomeçaram, acabaram e recomeçaram. Isso não... Não estou nelas agora. Isso não dá bom resultado. Isso não dá bom resultado. Porque cada vez que tu acabas uma relação... E eu sei que há muita malta que faz isso, não é? Aí eu próprio também fiz. Mas a cada vez que tu acabas uma relação, tu erodes um bocadinho... Sem H. Tu erodes um bocadinho... De erosão. Tu erodes um bocadinho da relação. Tu crias ali uma quebra de confiança, uma insegurançazinha... Existe o verbo erudir? Então não existe. Erudir? Sim, sim. Erudir? Sim, sim. Vai lá procurar. Mas vai falando. E-R-O-D-I-R. Erudir. De erosão. Vamos ver? Vai lá. Primeiro âmbito. Vai falando, vai falando. Estava a dizer... Sou mulher. Consigo fazer... Estava a dizer que quando tu acabas, perdes um bocadinho da confiança na relação, há sempre aquela cicatriz que ninguém acaba. Acabar não é uma coisa bacana, não é? Quando uma pessoa está numa relação e acaba, é sempre uma coisa traumática. Já viste se há? Eu não consigo falar contigo quando tu estás à procura se existe o verbo erudir. Claramente existe. Erudir. Erudir. Provocar erosão em. Foi quando eu disse. Sim, sim, sim. Pronto, olha. Já aprendi alguma coisa hoje. Tu e as pessoas aí em casa. Erudir. Sim, senhor. Não confundir com iludir, mas erudir. Mas sim, porque tu não sentes isso. Quando tiveste uma relação e acabaste a relação e depois voltaste a juntar com a pessoa, não sentes que a separação foi chata, foi dura, vocês chatearam-se porque ninguém se separa, porque está tipo super bacana, não é? Vocês separam-se cá, até dizem coisas que não queriam dizer na separação e depois quando se juntam não sentes que a relação está um bocadinho mais fraquinha do que estava antes. Sim, mas isso também pode acontecer sem tu te separares da pessoa. Estás em permanente clima de tensão e discussão e fricção e isso também erode. É, disse bem, erode. É uma palavra que eu já usava desde sempre. Foi a primeira palavra que eu disse, aliás. Quando nasceu quando eras pequenina, não é? Erode, erode. Também pode fragilizar a relação. Agora, eu acho que as pausas às vezes podem ser benéficas, também ajudam a secair a pessoa a perceber melhor o que quer, a relativizar algumas coisas, ou às vezes não, ajudam-te a perceber mesmo que se calhar... Que não é o caminho. Se calhar não, isso é que eu não tenho uma opinião muito formada. Precisava de mais... Mais... De uma amestragem, percebes? Então vamos... Pessoal, aqui... Temos que acabar e começar. Fala-me só. Mas olha lá, por exemplo, eu percebo que a pessoa afastar-se e depois voltar faz muito sentido se as pessoas mudam. Nesse período as pessoas efetivamente conseguem mudar coisas que não estavam bem na relação. Mas isso normalmente envolve algum tempo, não é? Não é as pessoas separarem-se durante, sei lá, um mês e depois voltarem-se a juntar. É que eu conheço tantos casos de pessoas que se separaram e voltaram por uma questão de conforto ou porque não estavam bem sozinhas e que depois a relação é igual ao que estava antes, mas ainda pior. Pior, sim. E depois funciona tipo... Parece uma harmónia, um acordeão, não é? Afastam-se juntas, afastam-se juntas. Eu conheço uma pessoa inclusivamente que se estava numa relação dessas e que tinha acabado 300 vezes e se separou-se e estava tipo agora está mesmo separada e depois eles andavam a comer-se, não é? Ela às tantas engravidou e decidiu não, agora vamos juntar outra vez. Já estão separados outra vez só que agora têm um filho, não é? Tipo, até... Isso não é um... Sim, mas eu conheço pessoas que deram tempos e voltaram e a relação seguiu, firme e irta e outra... Firme e irta e outras que deram tempos voltaram e depois acabaram de vez. Ok, então sentes que é possível... Eu acho que é possível. Mas não sabes qual é... Se vai mais para um lado ou se vai mais para o outro? Não sei, faltam-me estudos. Precisávamos aqui do INE. Sim, faltam-me estudos. Mas deixa eu perguntar-te uma coisa. Há um fenómeno... Tu és grande fã dos Friends. Sim. Grande, grande fã dos Friends. Há um fenómeno que acontece quando há as separações que é o... They were on a break. Ah pá. Como é que nós nos sentimos acerca disso? Ou seja, nós temos uma relação, separamos-nos da relação e depois é que é bar aberto. Naquela semana ou duas semanas ou um mês é bar aberto a pessoa anda com não sei quem com não sei quem e volta-se a juntar e está ali. Está tudo bem. They were on a break. Não sei. Mas não sei se isso tem que ser falado com outra pessoa para se assumir que é... Não pode ser Ah, não, preciso de um tempo para pensar na vida, no que é que quero e de repente andas a rodar a grande Lisboa inteira. Não. Isso não é fixe. Não pode ser. Mas, por exemplo, podes acabar tipo, está acabado, acabamos. Pronto, porque a pessoa está zangada, acabamos. Então, se está acabado, está acabado. No dia seguinte, a pessoa pode estar... Imagina, tu, que és uma pessoa dada a fúrias, acabas a relação. Acabas tipo, ah, porque ele... não sei o quê. E acabas a relação. No dia a seguir, 24 horas depois, o rapaz sai, está com outra pessoa. Não é fixe. Porque depois tu lhe ligas três dias depois e dizes assim, ah, olha, sabes, aquela fúria que eu tive, não. Estava com fome. Era fome. Vai saber, vai saber. Vai saber, era fome. Era um ratito. Estava com um ratito. Não é fixe. Eu não me ia sentir bem se... Eu não sou mudado a fúrias, mas não me ia sentir bem se acabássemos a relação com uma pessoa e no dia a seguir essa pessoa estivesse com outra pessoa. Ia sentir-te facilmente substituível. Ia sentir-te facilmente substituível. Não é? Ia sentir-te tipo, bom, isto aqui, estar é ou não estar... Mas há regras estanques para isso? Onde é que estão essas regras? Temos que escrever. É para isso que eu e tu estamos aqui. Na pedra, qual Moisés? Os mandamentos dos finais, dos mais ou menos finais das relações. Finais que podem não ser assim, tão finais quanto isso. Oh pá, eu acho que há coisas que são mais ou menos de respeito. eu tenho uma amiga, não vou dizer quem é, mas tenho uma amiga, mas ela sabe quem é, que, imagina, acabou um namoro, e já fez isto duas vezes desde que eu conheço, acabou um namoro e na noite, nessa noite, foi estar com outra pessoa. Na noite. Mas ela acabou o namoro porque queria estar com outra pessoa, não? Não, não, foi tipo, o namoro acabou porque não se davam bem e na noite ela foi estar com outra pessoa. Epá, deixa o corpo arrefecer. Mas é isso, se calhar já tinha ali aquilo, não é? Já tinha a pulga atrás da orelha e pensou, quanto mais depressa eu acabar, mais depressa posso que atrapiscar o outro, não é? Mas, e depois voltou. Está bem, mas já tinha, já fez o que queria, Ok, voltou, mas... Mas isso a mim cheira-me a esquema. Isso a mim cheira-me a esquema. É um esquema tipo, não, eu moralmente não fiz, eu acabei porque a gente não se estava a dar bem, depois que meia o que queres. Depois o dia a seguir voltámos. Não, se tu acabas no pressuposto de eu sei que isto vai voltar, preciso só aqui de umzinho para, não é? Para limpar o palato e fazer aqui outras coisas como apetece, pá, isso é esquema. Isso é feio. Isso é feio. Isso é esquema. Então, se tu, estamos a chegar a uma regra, primeira regra, se tu estás a acabar este namoro ou se vocês estão a acabar este namoro e sentem que há uma possibilidade de voltarem a estar juntos, não podes catrapiscar. Não. Não podes. Se tu sentes que é possível e não catrapiscas, não catrapiscas. Não pode. Eu acho legítimo que possas, nesse tempo, perceber se tens vontade de catrapiscar outras pessoas porque eu acho que isso aí já é um bom indicador de que não queres mesmo estar na relação. Sim, sim. Agora, acabares porque já sabes que queres catrapiscar outra pessoa mas que depois vais, mas sabes também que vais voltar para a relação, é só deixar a outra pessoa ali em marinar. Isso é feio. E achas que se deve dizer depois de voltarem achas que se deve contar a outra pessoa. Eu tive catrapiscar. Eu acho que há sempre essa conversa, não é? Mas achas que se deve contar ou deve só dizer não, pá, tipo, não. Eu acho que depende um bocado da outra pessoa. Tu já conheces a outra pessoa e já sabes, primeiro a pessoa, o que é que aquilo significou para ti e depois se apresentares perceber logo à partida que impacto é que isso vai ter na outra pessoa. E se faz sentido contar ou não, se é uma coisa que não teve absolutamente significado nenhum, não é? Se calhar vai só desgastar ali a relação desnecessariamente. Por outro lado, também se teve significado também se calhar não voltas para a relação onde estás, não é? Não vai dizer, olha, eu traí-te, traí-te não, mas estive com outra pessoa pá, que eu gosto muito mais dela do que ti. Ah, sim, isso não se pode dizer. Isso normalmente não funciona. Mas, então, se não teve significado, se foi só uma coisa, não é? Se foi só uma voltinha, não se diz. Não sei se concordo com essa regra. Não, acho que depende um bocado de... Acho que tens que saber ler a outra pessoa, a pessoa com quem estás e que impacto é que isso vai ter na outra pessoa. Se achas que de repente isso vai deixar altamente... É também perceber em que pé que ficou a relação, o que é que acabou, e eu acho que é perceber a outra pessoa. Se é uma pessoa super insegura, que vai ficar a falar daquilo durante os próximos 15 anos e queres poupar-te um bocado, não é? Poupar a tua sanidade. Então, se calhar, guarda só. Sim, porque isso é chato, não é? Tu voltas para a pessoa e dizia agora, nós estávamos separados, estava tudo bem, mas eu estive com o Carlos, por exemplo, ou com a Karina e essa pessoa nunca mais se vai calar. Ah, depende, se o Carlos for o irmão dele, se calhar é um bocado chato. Sim, é mau. Ou o pai. Pai. O senhor Carlos. O senhor Carlos. Tu conheces. Agora, vocês são muito parecidos. Não, isso é esquisito. Mas eu diria que temos aqui já algumas regras. Se bem que a questão de contar ou não contar não é bem uma regra. Porque, no fundo, o que tu estás a dizer é nós devemos fazer o que mais nos der jeito. O que tu estás a dizer é se eu me for chatear muito a cabeça ou ela, eu não conto. É chato. Pode dar-se o caso a outra pessoa também não perguntar e é isso. É ouro sobre as uvas. Ah, sim, sim. A outra pessoa não pergunta isso aí, então... Não se conta aí. Tipo, vou contar para quê? Ele nem quer saber. Ele nem quer saber. Sim, mas como é que tu te sentirias? Eu sei que eu não gostaria... Assim, eu por acaso sou tranquilo com essas coisas. Acho que se estivéssemos separados e a pessoa tivesse com a outra pessoa e me contasse, eu dizia pá, ok, está tudo certo. Pronto, eu percebo. Ficava um bocadinho a moer, mas eu percebo. Mas como é que tu te sentirias se te contasse? Não ias gostar, não ias ficar animada? Mas era isso. Cala ficava a moer um bocadinho, mas não ficava. Não era o fim do mundo. Não achava como é que eu me fez isto? E logo com o Carlos? Com o Carlos. Sim. Ok. Neste caso com a Ana Maria, que é a minha mãe. Sim. Ai, meu Deus. Que esquisito. Era esquisito. Era muito esquisito. Para toda a gente. Para toda a gente. Até eu já fiquei. Ninguém ia ficar. Até eu ia ficar. O Mateus também não ia ficar bem com isso. Ninguém ia gostar. Ninguém ia gostar disso. Ok. Como é que estamos, produção? Como é que estamos de tempo? 45. Opa! Estamos bem. Estamos bem de tempo. Queremos fazer, se quer o Diário da Cristiana, podemos fazer umas quantas perguntinhas. Queres, vamos para isso? Tenho aqui coisinhas, coisinhas. Que as pessoas perguntaram. Olha ele. Diário de Cristiana. Ah, estarei-me. Diário de Cristiana. Temos aqui coisas bem boas. Bem boas. Mateus, agora vais ter que ir lá para fora. Um bocadinho. Isto não é para a atividade. Não é age appropriate. Não. Lamento, Mateus. Vai lá. Vai ter um café, fumar um cigarro, não sei. Qualquer coisa. Sim, sim. Vai lá. Beber um whisky. As coisas que tu irias aprender aqui. As coisas que fazes habitualmente lá em casa. Iriam marcar-te para a vida, Mateus. Iriam marcar-te para a vida. Não é para ficar atrás da porta. Olha, leva o teu livrinho. Vai ler. Vai fazer qualquer coisa. Já deu 42 páginas hoje. Já deu 42 páginas. Já deu 42 páginas, mas mais um bocadinho. 42 também não há número certo. Vá. Lê. Lê 50. Podes, volta a ler móvel. Lê, volta a ler móvel. Lê, deixa eu procurar alguma... Ah, então vou ler esta lenda. Pode ouvir. Como gerir opiniões da sogra sobre o filho bebê? Entre parênteses, vivemos com ela por causa da inflação. Vivem com ela por causa... Pá, já culpar a inflação é chato. Portanto, como gerir opiniões da sogra sobre o nosso filho bebê? Eu acho que viver com a sogra é logo grave, não é? Viver com a sogra é logo muito, muito grave. E só por isso, o governo atual... Isto é que o governo atual devia pôr os olhos, não é? Estas pessoas estão a viver uma vida terrível. Terrível. Por isso, se calhar, vamos tratar de baixar o preço das caças. Isso é a primeira coisa. Como lidar? É pá, mal. Lidem, lidem mal. Já não basta viveres com a tua sogra, pois ela ainda está lá a dar palpites, não é? Sobre bebês. Sim, eu tenho uma sugestão para esta... é uma senhora, não é? É, a Rita. A Rita. Tenho uma sugestão para a Rita. Rita, sempre que a sogra... Não é a tua Rita. Não é a minha Rita, não. Ainda bem. Sempre que a sogra fizer um comentário a qualquer século do bebê, não, faça assim, não faça assado, aponte para o filho dela e diga, o que é que fica assim? É isto que quer. É que você tratou deste e ficou assim, não é? Eu, se calhar, não quero outro igual. Já tenho um, na minha vida não quero mais destes, assim. Já está a ver o trabalho que fez? Foi isto. Resultou nisto. É isto? Vamos querer outro? Não. Não queremos. Vamos tentar diferente. Sim. Vamos tentar diferente. Vamos tentar fazer como eu quero. Sim. Só para ver. Só para ver no que é que isto resulta. Essa é a minha sugestão. Ou de cada vez que a sogra ousar emitir uma opinião, aumenta-lhe um bocadinho a renda. Opa! E, de repente, está fixe. De repente. A sogra vai pagar 5.500 euros por mês para viver ali. Sim, sim. E a sogra está a pensar, se calhar... É dois em Bracarena. E a sogra está a pensar, se calhar tem que ir para outro sítio, que estava a sair muito caro. Duas sugestões incríveis para a Rita. Pronto. Temos aqui uma pergunta da Maria, diz, confirmem-me só, 41 anos e partilha a casa com mais três, estilo estudante. É mandar logo à vida, certo? Epá. Sim. Ah, 41 anos e vivo tipo numa república. Sim, é meio triste. Deve ser casa toda desarrumada. Epá. Para jogar em PS5 até às tentas da manhã. É meio triste. Cuecas, os peças de chão. Sim, é um bocado mandar à vida. Ou então, pode trocar com a sogra, pode mandar a sogra para a república e tentar... Não, mas sim, acho que é... Já passou muito... Eu sei que as casas estão caras e que a pessoa, enfim, às vezes é isso ao morar com os pais, mas pá. Não dá. Imagina ela ir lá à casa e estão lá mais três marmãs desenfiados. Mas tem que fazer aquela coisa de pôr uns boxers na porta para eles saberem... Para assinalar. Sim, sim, sim. Não é. Isso já não era fixe. Eu, quando tinha 20 anos, isso já não era cool. Percebes? É uma coisa que a gente fazia, mas não era fixe. E tem lá, tipo, malpederares, mas é couchsurfing e não sei o quê. Não. Não é... Não é vida de crescidos. Não é vida de crescidos. Mas porquê é que ela não vai... Não sei. Irem viver só os dois. Maria, traz o homem para ti. Traz o homem para ti. Onde é que tu vives, Maria, também, não é? Porque tu também vives num sítio qualquer. Não, mas cá ainda está naquela fase inicial que estão... Para onde é que isto se encaminha e é logo um mau... Não é um bom... Já parte um ponto mau, não é? Ele agora com mais três. Sim, não é incrível. Não, Maria... Pode ser que ele esteja à caça de casa também. Ele está com a Maria para ver se consegue sair dali. Também é possível. Não sei. Mas olha, Maria, não estamos otimistas. Não estamos. Pergunta aqui outra menina. Quatro dates. Portanto, já teve quatro dates. Em dois deles, ele dormiu em minha casa e recusou sexo porque quer esperar. É um player? Isso é o oposto de um player. Sim, também diria que é o oposto de um player. Como é que ele é um player? Um player tenta ter sexo... Como é que se chama essa senhora? É um... Não interessa. Um player está precisamente a tentar ter sexo contigo. Esse senhor se calhar é padre, mas player acho que não é. Se calhar só não tem onde dormir e então dormem uma noite em casa de cada pessoa. Não é? Se calhar não é um player. Ele é um sem-abrigo. Duas noites em casa de cada uma. Não, pá. Olha, agora, fora de brincadeiras. Player não é, mas pode ser um homem que tem um... Às vezes, isto acontece, não é? Um homem que tem um tema qualquer sexual, não é? Que aquilo não funciona a 100% das vezes. Isso, pá, às vezes acontece. E ele naquela noite não estava feeling it. E então disse, olha, não, estou-me a guardar. Estou-me a guardar para quando tiver uma ereção. Mas eu li que pode ser a qualquer hora. Olha, o texto está pronto. É agora! Isto é como os bombeiros. Desce-se o varão e vem-se a correr. Tipo que liga um dia e se trabalha às 3 da tarde. É agora! Está a acontecer! Anda daí! Opa! Bom, vamos a mais uma. Ele come macacos do nose aos 41. E agora? É claramente o mesmo gajo que os outros. É claramente o mesmo gajo. Não é a mesma pessoa a fazer a pergunta, mas eu noto aqui que... É o mesmo gajo que está com duas diferentes. Ele come macacos... Eu gosto que ela disse do nose para ser mais cool. Macacos do nose! Opa! Isto é muito enojante. Oh pá! Sim! Como é que... Como assim? Tipo, o meu filho tem 7 anos e não faz isso. Macacos do nose? Não. Pá, não. Mas come só em casa? Come na rua? Come quando tem malarica? Eu acho que come sempre que tira macacos do nariz, come. Não é? Não gosta de... É uma pessoa contra o desperdício. Aquelas pessoas... Desperdício zero. Sim, não, não, não. Ele tem 40... Mas que ele tivesse 35, que ele tivesse 25, que ele tivesse 17. Mas ele faz isto à frente da pessoa. Mas que falta de noção é esta, não é? Ou ela apanhou assim, ele estava distraído e ia no banco de trás, tipo com umas crianças. E depois há aquelas pessoas, eu não sei onde é que eu estava, mas vi uma pessoa, estava no café, vi uma pessoa que tipo achou que ninguém estava na rua, mas achou que ninguém estava a ver e que tipo meteu o dedo todo lá para dentro. E eu fiquei tipo, mas estás à procura de petróleo? O que é que tu estás a tentar encontrar aí? Meu Deus! Tipo, perdeste um telemóvel aí? Sim, epá, isso não é... Não é... Não é fixe. Não é fixe. Isso já é mal, mas depois comer... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E nem põe uma mostarda. Sim. Epá, não. Mas será que... É engraçado isso. Será que ela o apanhou também? Será que isto é... É que sim, se o Fizeiro está escondidas com vergonha, aí eu acho nojento... Mas faz, mesmo que faça com vergonha, faz. Isso já é mau. Ah, sim, não é terrível. É terrível. Não pode, não pode. Não pode. Agora faz às escondidas assim, que é a relação, não é? Se tornar mais soltinha, pronto. Não pode, não pode. Faz refeições daquilo, não é? Não pode. E vou dizer porquê. Vou dizer porquê que não pode. E ocorreu-me agora um cenário horrível e tu não vais gostar. Mas imagina que ele está a fazer isto às escondidas, que até é pior às escondidas. Faz isto e sai da casa, está na casa do banho, mete o macaco na boca, não é? Está ali a comer. Que nojo. Sim. E ela vê-o e dá-lhe um beijo. Porque está, tipo, entusiasmada, não sabe que ele acabou de comer o macaco. Ela dá-lhe um beijo de língua e fica com o macaco dele na boca dela. Está bem, vamos passar à próxima. Só por isto? É acabar. Isto, olha, hoje é tudo para acabar. Sim. Por fim, pergunto à Carolina. Como lidar com pessoas que metem os cabides, ao contrário, no armário? Acho que o problema aqui... A Carolina tem... Mas como assim ao contrário? Os cabides têm uma posição, têm uma inclinaçãozinha. Portanto, têm que estar todos para encaixarem bem. Aquela inclinação, sim, sim, sim. Eu pensei que era, tipo, ela estava a falar da direção do gancho. Eu, por acaso, quer dizer, a pessoa à partida é a chegada, não vai partilhar armário comigo. Portanto, estou-me nas tintas e eu também não vou guardar roupa no armário dessas pessoas. Isto é cada um por si. Portanto, estou-me um bocado nas tintas do que é que a pessoa faz, como é que a pessoa faz a gestão do posicionamento dos seus cabides. Não quer saber. Agora não venha, é pendurar coisas nos meus armários e quebrar a lei, a lei, a ordem e o sossego do meu feng shui. Então, feng shui. Feng shui. Feng shui. É Carolina? Carolina? Carolina, é assim. Depende do que é que ela quer dizer com o pôr na ordem. Se for um tema de direção do gancho, então, Carolina, tu és uma pessoa demente e isso não importa para nada. Mas se for aquilo que tu estás a dizer, porque de facto eles têm uma orientação justamente os meus de madeira, porque têm assim... Epá, eu acho que não faz sentido nenhum uma pessoa pôr uns de uma maneira e outros de outra. Não faz sentido nenhum. Até porque ocupa o dobro do espaço. Não faz espaço. Não é? Isso é só uma pessoa que, pá... É burra. É burra. É burra. E isso é para acabar. Não é tão mal como o que tira macacos do nariz. Nem o que vive com mais três marmanjos, não é? Nem o que vai lá dormir a casa porque precisa de um sítio para dormir, porque é sem abrigo. Não é tão mal como nada disso. Mas é mal. Epá, não era incrível que isto fosse tudo o mesmo gajo? Fosse tudo o mesmo gajo. Não, mas o que mora com os três marmanjos, acha que é o que vai depois dormir a casa. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, precisa de um desprezo e vai lá dormir. E vem só dormir, vem só mesmo dormir. Epá, e ele não tem sexo porque está exausto, porque anda com montes de mulheres e está exausto. E eu estou tipo, epá, hoje não posso, não posso. Vou só ficar aqui e tirar macacos do nariz. Na tua cama. É um petisco. É um petisco. Que nojo. Temos mais alguma coisa, não? Não temos. Então estamos prontos. É isto. Eu vou comer uma coisinha destas quando isto acabar. Ah, eu também. Vou comer. Comida à borla. Já viste estas canequitas da click and play? Não há marca que fique se não fizer click. Olha, eu não sabia. Não há marca que fique se não fizer click. E isto, devo dizer que isto é um bocadinho parecido com o símbolo do Alegro. Não sei se já alguém vos disse. Não sei. Eu acho que eles aproveitaram. Isto eram canecas do Alegro e eles reaproveitaram porque estavam mais baratas. É possível. Compraram nas rebarras do Alegro por 25 cêntimos e puseram-o por cima. E colaram click and play. Mas tu não achas? São parecidas. Estão-me a desligar a câmera do género. Acabou. 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 Falas mais mal das nossas canecas. Mas tens que ir procurar o símbolo do Alegro ao Fragida e ver se não é parecido com Mas gostas do... Eu gosto disso. Não há marca que fique se não fizer click. É, não é mal. Não é mal. Também o que mais é que rimava com click? Piquenique. Piquenique. Olha. Ninguém faz... Não há marca que faz... Ninguém faz um piquenique se não houver click. Isso é bom. Piquenique. Repique. Repique. Stick. Sim, acho que fique, fique foi... Olha, fizeram o melhor que podiam. Fique, foi melhor. Foi melhor. Sim. Bique. Bique. Gostam de uma caneta Bique? Não é bobo, não faz click. Exatamente. Porque é se não faz. Não faz click. Não faz click. É tanto que não faz click. É isso. Nesta nota incrível... Já agora, Rama. Rama. Presta atenção. Arranja uma... Arranja um rádio. A gente vai fazer mais umas coisas. Ah, aí, olha. Pois, temos que falar com as pessoas. A gente vai depois falar com vocês sobre outras coisas. Porque a Rama vai deixar-nos patrocinado. Porque a gente já estourou o orçamento de todos eles. Se vocês querem que isto continue, a gente vai ter que... A gente vai ter que pedir-vos dinheiro. É isso. Hum. Estás triste? Estou. Eu gosto da Ama. Eu também gosto muito da Ama. Vai-se embora. Quem não chora não ama. Vai-se embora a Ama. Eventualmente. 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 Mas volta. Já para mim. Pronto. Adeus. Eu depois vou comer aqui uma casa da periquita. Casa da periquita. Eu vou comer uma queijada. Sim. É isso. Então vá. Adeus. Beijinhos. Não sou eu. És tu. Um programa de Ana Garcia Martins e David Cristina. Um programa de Ana Garcia. Um abraço. E aí Não sou eu. Um abraço. E aí Não sou eu.